E hoje eu vim aqui falar pra você qual é a diferença entre um vinho suave e um vinho de sobremesa. Afinal, os dois são doces. Você sabe qual é a diferença entre eles? Então assiste esse vídeo até o final, que você vai aprender tudo aqui comigo. Bom, vinho suave você já sabe o que é. Afinal, já tivemos um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença de vinho seco e vinho suave. Se você não assistiu, é só clicar aqui em cima. E aí eu quero te falar também de um outro estilo de vinho, que também é doce, chamado de vinho de sobremesa. E aí muita gente vai me perguntar, Cláudia, qual é a diferença entre os dois, já que os dois têm açúcar? Bom, o vinho suave, ele vai ter adição de açúcar no final do seu processo. Na verdade, a legislação brasileira, o que ela diz? Vamos dar um passo atrás. A legislação diz que tendo mais do que 25 gramas de açúcar por litro, o vinho é considerado suave, tá? Então qualquer estilo que seja doce, que tenha açúcar ali, vai estar no contrarrótulo escrito como suave. Mas existe na prática uma distinção entre o que é adoçado, que é o que a gente chamava antes de suave, e o que é naturalmente doce, chamado de vinho de sobremesa. O suave, você já sabe, é aquele que foi adicionado açúcar no fim da sua produção, e ele pode ser tanto um vinho fino quanto um vinho de mesa. Já o vinho de sobremesa, e eu tenho dois exemplos aqui, ele é feito de algum outro processo que naturalmente deixa a bebida mais doce. E aqui eu estou com um exemplo, olha, é o colheita tardia da Aurora, um vinho nacional, e tenho um argentino, o calha, que também está escrito tardio, dulce, ou seja, também é colheita tardia e doce. Colheita tardia é uma das formas de se produzir esse tipo de vinho de sobremesa. O que acontece? O produtor deixa a uva no pé por mais tempo, então vai colhê-la tardiamente, isso faz com que a uva comece a ficar passa, ela vai desidratando naturalmente ali, aumenta a concentração de açúcar, e na hora que eu for fermentar essa uva, ela vai ter mais açúcar ali, a levedura não vai dar conta de comer tanto açúcar, então ele vai estar alcoólico e com açúcar residual. Essa é a grande diferença. O açúcar residual, ou seja, que sobrou da uva do processo de fermentação, versus o açúcar adicionado, tá? Então os vinhos de sobremesa, por isso são chamados naturalmente doces. Existem outras formas de produzi-lo, como por exemplo o ice wine, que seria um vinho congelado, e o que acontece é, a uva é congelada naturalmente, então tem que ser de regiões muito frias, muito específicas, e aí se faz um processo de remoção dessa água congelada, ficando ali muito açúcar e todos os outros materiais da uva, que não há água, e aí a hora que vai se fermentar, também tem aí uma concentração maior de açúcar. Existe um processo que eu posso tirar, colher a uva na hora certa, digamos no tempo correto, e deixo ela em beliches, em camas, ou deixo pendurada, esperando ela secar, seria um processo de apacimento, então eu vou tornar a uva passa para fazer o meu vinho, e existe ainda um outro processo que a gente chama de podridão nobre, isso mesmo, podridão nobre, mas que produz os vinhos mais nobres e caros do mundo, como por exemplo o Soterne da França, ou o Tokay da Hungria. Então ali o que acontece é, eu deixo a minha uva no pé, ela vai ser atacada por um fungo, esse fungo vai furar a uva, e dali vai começar a evaporar a água de dentro, ela vai ficar com a cara de toda embolorada, por isso que é uma podridão nobre, não vai fazer mal esse bolor, e desidratada ao mesmo tempo. A partir daí eu vou, fermento aquela uva e faço o vinho. São realmente os vinhos mais caros do mundo, mais premiados e mais disputados no mercado, tá? Então essa é a grande diferença entre um vinho de sobremesa e um vinho suave. Lembrando que no rótulo, ou melhor, no contra rótulo, aqui no Brasil você sempre vai encontrá-lo como suave. Por quê? Porque pela legislação tem mais de 25 gramas de açúcar por litro. O que você tem que entender, e aí precisa desse conhecimento um pouco mais sobre vinho, é ler o que tá escrito aqui, que ele vai indicar o processo. Então aqui está escrito TARDIO, significa que foi feito de colheita tardia, Nesse vai estar também, ó, colheita tardia, e um SOTERNO e TOCAI você vai reconhecer pelo rótulo, enfim, a gente precisa de um pouco mais de bagagem pra reconhecer esses vinhos, tá? E eu deixei dois exemplares aqui, que aí você já conhece pela carinha da garrafa. Então esse é o famoso vinho do Porto, e aqui eu tenho um vinho RERES, RERES, no caso um RERES DOCE, e esses vinhos não são considerados vinhos de sobremesa, tá? Eles são considerados vinhos licorosos, porque aí foram feitos com adição de álcool. A gente vai falar disso em outro momento. Apesar de serem doces em boca, não são considerados aí vinhos suaves, ou vinhos de sobremesa, mas sim vinho licoroso. Ah, e o ponto principal que eu esqueci de comentar aqui, né? Qual que é a grande diferença em boca, quando a gente degusta, de um vinho suave para um vinho de sobremesa? Bom, o vinho suave, como a gente o conhece, ele costuma ser mais enjoativo, tá? Isso porque é uma adição de açúcar só por adicionar. É um vinho que vai ter uma acidez média, que não vai compensar tanto aquele açúcar, então acaba ficando enjoativo. A grande diferença para os vinhos de sobremesa é que aqui o produtor procura preservar uma maior acidez para que o açúcar não fique enjoativo. Então eu vou ter esse equilíbrio de frescor e açúcar e ele fica muito mais convidativo. Você consegue degustá-lo mais e ele vai harmonizar com mais pratos, porque também vai ter um perfil aromático mais complexo, tá? Normalmente os vinhos suaves são feitos de uva de mesa, mas isso é a grande maioria, né? Existem, claro, os vinhos finos, que são vinhos mais simples, enquanto os de sobremesa são sempre feitos com uvas finas. Costumam ser mais complexos, têm sabores aí como de mel, de casca de laranja, umas notas cítricas para contrabalancear esse doçor, notas florais. Então ele tem um perfil aromático, tem um perfil de sabor em boca muito mais gostoso, prazeroso e complexo e não é tão enjoativo quanto o vinho suave, tá legal? Então essa é a grande diferença. Se você puder pegar dois exemplares aí na sua casa e comparar, você vai ver que eu tenho razão e que é bem mais gostoso tomar um vinho de sobremesa, pra acompanhar, claro, a sua sobremesa aí. E aí, curtiu essa dica? Já conhecia? Comenta aqui embaixo se você já conhecia os vinhos de sobremesa e qual que é o seu favorito. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri